Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A inflação oficial acelerou em maio e foi a maior para o mês em 25 anos. Segundo o IBGE, o aumento nas contas de luz foi o que mais influenciou no indicador. Pressionado pelo aumento na tarifa de energia elétrica, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do país, subiu em maio e ficou em 0,83%. A taxa ficou bem acima da registrada em abril, de 0,31%. Segundo o IBGE, foi o maior resultado para o mês de maio desde 1996. O acumulado no ano foi de 3,22% e o dos últimos 12 meses de 8%, acima do teto da meta do governo para a inflação no ano, que pode chegar até 5,25%. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta no mês. As maiores variações foram nos grupos de habitação, artigos domésticos, transportes, vestuário e saúde. Segundo o IBGE, o item que causou o maior impacto veio da alta da energia elétrica, já que em maio passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha. Outros itens que pesaram no bolso dos consumidores foram o gás de botijão, gás encanado, gasolina, etanol e óleo diesel. No ano, a gasolina acumula alta de 24,7% e em 12 meses de 45,8%. E nos destaques internacionais, como forma de evitar novas quarentenas, países da União Europeia já podem adotar o certificado digital anti-covid. Uma votação no parlamento garantiu nesta quarta-feira a aprovação final do projeto. Agora, espera-se que a medida facilite as viagens dentro da União Europeia a depender dos estados colocarem a iniciativa em prática antes de 1º de julho. A votação de terça-feira terminou com o projeto aprovado por 546 votos a favor, 93 contrários e 51 abstenções. Três documentos devem certificar que o portador foi plenamente vacinado contra a covid-19, apresentou resultado negativo em um teste ou se tornou imune depois de ter sido infectado. Os certificados serão emitidos gratuitamente nos formatos digital ou em papel. A expectativa é que a regra permita evitar a imposição de novas quarentenas nos países de destino. O comissário europeu de justiça, Didier Rendes, estimulou os países do bloco a emitir os certificados de maneira imediata para evitar problemas burocráticos com a chegada do verão no continente. E de volta ao Brasil, olha só essa história. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um cachorro foi abandonado pelo dono. O animal foi deixado em frente a uma ONG que cuida de cães e gatos em São Caetano, na Grande São Paulo. A imagem causou revolta e indignação nas redes sociais. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. As imagens captadas pela câmera de segurança mostram um carro branco. São quase 10 horas da noite e a rua está vazia. Em seguida, um homem desce do veículo com um saco plástico, que parece conter ração. Depois, um cão é retirado do automóvel. O animal é acorrentado junto a um portão. E por fim, o homem entra no carro e vai embora. O cachorro fica lá, abandonado. Foi essa câmera que gravou todas as imagens. E o cão preto foi deixado exatamente nessa calçada. E não por acaso. Nesse imóvel aqui, que fica na região central de São Caetano, funciona uma ONG que cuida de cães e gatos. O local realiza cerca de 150 atendimentos todos os dias. A ONG funciona como uma clínica veterinária popular. Aqui são realizados desde os tratamentos mais simples, até os mais complexos, como câncer e cirurgias. Os preços bem mais baratos atraem muita gente. Ao se deparar com o cão abandonado na porta do local, o presidente da ONG se emocionou. Não consigo conviver com essa maldade do ser humano. Não consigo. Sempre me emociona mesmo. Não tem jeito. Isso aqui é o nosso dia a dia. Não tem só o bolso, não. Tem vários animais aqui que a gente não consegue. Não consegue. Não tem jeito. Vamos ver como ele está? Vamos ver. Ele está aqui. Vem cá. Olha aí. Vamos mostrar aqui o bolso. Nossa, ele é grande, hein? Enorme. É enorme. Muito dócil. Dócil, dócil, dócil. Não sei como a pessoa tem que olhar de abandonar um animal desse. Olha. É dócil demais. Ele me conheceu só aquele dia. Conheceu você agora. É um estranho assim. É estranho para ele. Aqui, ó. O animal é de porte grande. Uma mistura de dogue alemão e labrador. Muito bonito e dócil. Ele ganhou o nome de Bolt. A história do cão foi postada na página da ONG, uma rede social. E causou a revolta de muita gente. Uma pessoa que faz isso aí com um animal desse aí, não merece respeito de ninguém, de nada. Não merece. Então a gente tem que tomar as providências, assim. Não tem jeito. Tem que tomar providências. A lei 14.064 é do ano passado, em 2020. Essa lei foi alterada para aumentar a pena. Hoje é de dois a cinco anos de reclusão. Então, tudo daqui para frente, depois dessa lei que acontece, a gente toma as providências jurídicas mesmo. Nós temos um jurídico nosso na ONG, uma pessoa que é colaborador, que faz esse trabalho para a gente. Infelizmente, a pessoa vai ter que responder por isso. Os sistemas de monitoramento dos radares da cidade, eles estão ligados no sistema Detecta, que é aquele sistema da polícia militar. Então eles conseguem, simplesmente com uma imagem do carro, localizar todo o trajeto e colocar o agente no local do crime. Então, acho que fazer isso intencionalmente caracteriza, sim, ele pode responder, sim, por maus tratos animais e pela própria lei 6905. Como a ONG não conta com o canil adequado, esse espaço foi improvisado para ele ficar por enquanto. Uma campanha já foi iniciada na internet para que o Bolt ganhe um novo lar. O Bolt está aqui, está aqui. Quem quiser o Bolt, é só vir na ONG que vai estar à disposição. Nós fazemos aqui uma entrevista, né, que é um pouco até rigorosa, mas a pessoa pode vir aqui com documento, com uma conta de luz, mostrando o endereço e faz a entrevista e pode levar o Bolt para casa. E a torcida é para que o Bolt tenha a mesma sorte desse simpático bulldog francês. Aos 11 anos de idade, a saúde dele requer cuidados especiais, mas a dona não mede esforços para que o cãozinho fique bem. Afinal, segundo ela, não se trata apenas de um animal de estimação, mas de um membro da família. Nós compramos esse cachorro, né, porque a minha filha passava por momentos, assim, muito difíceis, emocionalmente, né, então esse cachorrinho veio para ajudar ela. E, inclusive, essa noite, quando ele passou bastante mal, ela disse assim, mãe, eu não posso perder o meu cachorrinho, porque ele me ajudou muito. É uma ligação muito forte. Muito forte, muito forte. O animal, ele traz, assim, coisas muito boas para a gente. É isso mesmo. A decisão de ter um animal de estimação deve ser muito bem pensada, afinal, não é apenas a satisfação pessoal que deve ser levada em conta. Quando alguém decide ter um pet, é preciso que essa decisão seja responsável. Eles não são objeto que você pode descartar em qualquer lugar. Muito pelo contrário, o cachorro é o único ser que ama mais você do que ama a si mesmo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde, com Maria Alice Dias. Ótimo dia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho